Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. Enquanto muitos alunos sofrem com a prática do bullying, outros nem sequer estão indo à escola. Em Sinop, no norte do estado, mais de 14 mil estudantes estão sem aula devido à greve dos profissionais da educação. E os professores da rede pública não tem nem data para voltar ao trabalho. Escolas fechadas. Mais de 14 mil alunos da rede municipal sem aulas. Esse é o resultado da maior greve do funcionalismo público em Sinop. Sem condições de trabalho. Escolas sem infraestrutura. Esses são os principais desafios que os professores do município enfrentam diariamente. Os professores querem mudar essa situação. Há anos que nós trabalhamos, não temos progressão salarial. Pelo menos isso seja mudado. Muitos professores da rede municipal estiveram na casa legislativa para debater com o secretário de educação a pauta de reivindicações. As reivindicações chegaram via ofício do sindicato, de todos os servidores. A questão dos 15% e a questão da aprovação do PCCS. E também a redução de 40 para 30 horas e elevação dos de 20 para 30 horas. Discussões, vaias. Professores cansados com a falta de atenção que a prefeitura tem com a classe se manifestam na plateia. Mais de duas horas de reunião e nada decidido. Por isso, cerca de 900 educadores da rede municipal continuam em greve até serem atendidos pelo prefeito da cidade. Que concorda e mantém a greve, levante a mão.